Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é 27 de outubro e nós vamos fazer essa live aqui, esse vídeo, para não tomar muito tempo de vocês, mas lógico, para a gente continuar esse papo reto com a galera, com os nossos amigos, tá bom? Eu começo aqui essa live dizendo, meus amigos, que apesar de nunca ter pegado carona para capitalizar politicamente num Estado que predomina, tem prevalência, tem sua maioria eleitores do Bolsonaro, mas eu reitero aqui o voto que eu vou ter no segundo turno no Bolsonaro, tá bom? E isso, nunca fiz isso um trampolim, porque nós temos pautas, nós temos identidade, nós temos posicionamentos e é natural na política, inclusive, divergências. Em relação ao cenário estadual, eu manifestei apoio ao Marcos Rocha, eu quero deixar registrado que isso não é simples, não é tranquilo, porém, diante do cenário que nós temos, eu quero registrar que foi o candidato, mesmo tendo sido procurado pelos dois candidatos, foi o candidato que se comprometeu em aderir parte do nosso plano de governo. O governador fez compromisso público em criar a Secretaria da Pessoa com Deficiência. É uma pauta, essa pauta, ela é nossa, ela pertence a toda a sociedade. Essa pauta nos acompanha desde o início da nossa trajetória ainda quando o vereador, o governador prontamente atendeu, o governador atendeu as nossas demandas da saúde que a gente sabe da flagela do nosso Estado. Eu não tenho dúvidas que podia ter sido feito sim, e a gente vai continuar com o mesmo senso crítico de cobrar, para que nesse segundo governo as coisas aconteçam com muito mais velocidade, porque elas não estão boas na área da saúde. Que vai, que inclusive hoje já retomou obra, mas que vai reforçar para acelerar as obras do Hospital de Guajara-Mirim, que vai sim pegar o Hospital de Ariquemes, o nosso erro do Hospital de Porto Velho, bem como aproximar atendimento em todo o Estado de Londrina. O governador fez compromisso público conosco, para que vocês saibam, em relação aos profissionais de segurança pública, em relação a planos, por exemplo, dos nossos policiais penais, que eu fui o relator e participei da criação da polícia no nosso Brasil e em todo o país. Também progressão e melhorias para a polícia militar, polícia civil, bombeiros, enfim. São pautas que circundam o meu meio e que eu sempre estive muito atento. Quero deixar registrado primeiro o agradecimento à grande votação contigo. Porque eu sabia que não seria fácil. Eu sabia que seria uma eleição muito difícil. Mas eu nunca saí candidato à reeleição da minha vida. Fui vereador, fui deputado estadual, fui deputado federal, sou deputado federal, mas votado nessa legislatura. E agora, saí candidato ao governo, tive uma expressiva votação a considerar que é um voto orgânico próprio do nosso trabalho. de pautas e bandeiras que eu acredito no trabalho de um movimento em defesa da população. Às vezes o político A, B não gosta da gente, mas o meu compromisso é emprestar contas para a nossa sociedade. E é lógico que eu queria pedir, eu nunca fiquei neutro em processo eleitoral. Sempre fui criticado pelas posições, em não me omitir, em não ser omisso, em não ser leniente. E é por isso que eu vim no Cine pedir o voto. De um apoio crítico. E eu vou fazer a mesma coisa nos próximos quatro anos, independente do governo, do governador vitorioso. Eu vou tecer críticas construtivas para que a gente consiga entregar boas políticas públicas. E eu vim pedir o voto para o candidato, para o governador, para o Aléu Marcos Rocha, diante dessa realidade que nós temos no segundo turno, por ter se comprometido com as nossas bandeiras, com o nosso programa de governo, que foi construído a várias mãos, a partir de audiências públicas, sessões, visitas em entidades, em associações, andando por todo o estado de Rondônia. E o nosso pedido é esse. A galera que gosta da gente. Eu sei que críticas virão, é natural, faz parte da democracia. E é por ela que eu sempre vou lutar. Mesmo que não concordem comigo, é dar o direito de que todos se manifestem, que todos falem, que todos se posicionem, que todos nos critiquem. Porque a crítica serve, sim, para a pessoa pública e para o seu espírito público. Eu vim pedir o voto, principalmente, que toda a galera que gosta do nosso trabalho se manifeste, tem um senso crítico, saiba que realmente pode fazer algo pelo nosso estado de Rondônia, tá bem? Para não muito me delongar, agradeço enormemente todo o carinho, toda a energia positiva, toda a força que vocês nos entregaram e tudo o que vocês fizeram de forma muito calorosa. Nós tínhamos poucas pessoas nas ruas enfrentando centenas milhares, mas deixamos a nossa mensagem, mostramos o nosso programa, o nosso trabalho realizado, a nossa folha de serviço prestada, a nossa vida pregressa, que é o que nos credeciou a sair candidato ao cargo mais importante no estado de Rondônia. Eu já sou um homem realizado por isso. Estou num momento muito importante da minha vida, com a minha família, com a minha pequena, com a minha filha, que me ressignificou muita coisa de verdade na vida. Ela me fez entender o que realmente é precioso e o que a gente leva nessa vida. É família, somos amigos. E lógico, vocês têm uma comunhão muito maior, uma fé, porque ela é um milagre na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha família. Isso que importa, tá bom? Obrigado pelo carinho que está aqui registrado. O voto é Marcos Rocha, 44, um apoio crítico, e que a gente consiga realizar as melhores escolhas sempre para o nosso Brasil avançar, se desenvolver, geração de emprego, que é a política de todas as políticas, respeitividade a quem procura um atendimento de saúde, políticas sociais, segurança pública para todos irem à rua, para manifestar o livre-arbítrio. Que a gente possa ter educação para se qualificar, para se formar cidadãos, escolas técnicas nas áreas urbanas, escolas rurais também nos distritos, nos locais eminentemente com o espírito rural. Enfim, gente, está aqui a nossa manifestação, mais uma vez, sempre funcionando, nós estamos juntos. Fiquem todos com Deus, realizem boas escolhas, exerçam o direito à cidadania, voto não tem preço, voto tem consequência, são cinco segundos para votar, depois quatro anos para se arrepender, caso vocês não investiguem o que é melhor, o que pode realmente realizar mudanças, consertar, reparar erros, melhorar a gestão, é o compromisso que foi feito comigo, que vai melhorar muito o segundo governo, que eu posso ser o primeiro a apontar o dedo, realizar a crítica e, enfim, ter humildade. Interessante esse passo, esse gesto de humildade. A soberba precede a ruína, precede a queda. A petulância é do mesmo jeito. Política é dialogar. Nos encontramos diante de tantas divergências, encontramos consensos, encontramos unidade e, a partir disso, a gente consegue, sim, construir pontes para entregar melhores resultados a vocês. Continuem de pé, continuem combatendo o bom combate, continuem em defesa da população de humanidade. Fiquem todos com Deus, vamos embora, gente, quando ele tem pressa. Obrigado por tudo, fiquem com Deus. Obrigado!